Eu vou beber cachaça Ela chega no baile, faz a galera delirar Mascando chiclete, doidinha pra namorar E saia curdinha, só pra provocar Deixa macharada delirando sem parar Ela dança, mexe, mexe, eu não vou aguentar Tiãozinho e Bruno tá botando pra quebrar Eu vou beber, eu vou beber Eu vou tomar mé, eu vou encher a cara Por causa dessa mulher Eu vou beber, eu vou beber Eu vou tomar mé, eu vou encher a cara Por causa dessa mulher Eu vou beber cachaça Eu vou tomar mé, eu vou encher a cara Por causa dessa mulher Eu vou beber, eu vou beber Eu vou tomar mé, eu vou encher a cara Por causa dessa mulher Ela chega no baile, faz a galera delirar Mascando chiclete, doidinha pra namorar E saia curdinha, só pra provocar Deixa macharada delirando sem parar Ela dança, mexe, mexe, eu não vou aguentar Tiãozinho e Bruno tá botando pra quebrar Eu vou beber, eu vou beber Eu vou tomar mé, eu vou encher a cara Por causa dessa mulher Eu vou beber, eu vou beber Eu vou tomar mé, eu vou encher a cara Por causa dessa mulher Música